Ainda falando de motocicletas, a Honda apresenta ao público o modelo CRF 1000L Africa Twin. O modelo é produzido em Manaus e estará disponível em toda a rede ainda este ano. Lançada pela Honda, a moto CRF 1000L Africa Twin traz um conjunto inovador e moderno que promete agradar e conquistar novos motociclistas que procuram por desempenho e estilo em um modelo on-off-road de alta cilindrada. Em relação a sua transcessora, a XRV 650, verdadeiro sonho de consumo da década de 1980 e que deu origem ao mito, a nova CRF 1000L Africa Twin só tem um nome em comum. O modelo traz novos conceitos de design, ciclística e mecânica totalmente distintos e resgata todo o DNA, know-how e tradição Honda, em competições off-road para uma motocicleta de produção. Destaque como protótipo durante o Salão de Milão em 2014 na Itália, a nova CRF 1000L Africa Twin chegou ao mercado europeu um ano depois e em pouco tempo se tornou um verdadeiro sucesso de vendas e público, com excelente repercussão junto à imprensa internacional. Agora, também se consolida como um novo lançamento Honda no mercado brasileiro e uma das principais atrações da empresa no Salão Internacional do Automóvel. A nova Honda CRF 1000L Africa Twin chega para ampliar ainda mais a gama nacional. Desde o início de seu desenvolvimento, o projeto buscava o modelo não só com a verdadeira alma off-road, mas que também oferecesse o conforto e a versatilidade da categoria Touring, além da agilidade dos modelos mais esportivos. O resultado é uma motocicleta exclusiva que reúne em um único produto os principais atributos presentes em outras categorias em duas rodas. Prática, ágil, moderna e confortável, a sua alta tecnologia, aliada às avançadas características ciclísticas e mecânicas, possibilitam ao piloto encarar qualquer desafio, seja qual for o tipo de terreno ou situação. Suas linhas altas e elegantes refletem um design imponente, transmitido força e arrujo, características típicas dos modelos de competições e alta performance. A dianteira se destaca por uma carenagem frontal esguia, integrada a um para-brisa com regulagem de altura e prático para viagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho